Olá, eu sou a Ká. Oi, gente, eu sou a Madu. E no vídeo de hoje eu trouxe a Madu pra gente gravar um vídeo de playlist que tem músicas não tão atuais assim, e tem umas mais atuais também. Mas eu sou o ponto de vista. Dá pra gente ter o ponto de vista, exatamente. Tem certeza que a gente tem funk. É, essa é de certeza que é de funk, mas se vocês gostarem a gente pode trazer outras, tipo, playlist de pop ou de músicas nostalgia, enfim. Tem gospel também, né? A gente pode fazer de tudo, gente. Somos muito ecléticas. Muito. Então é isso. A gente vai falar cinco músicas cada. E é, vocês já vão entender. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal pra gente chegar a 20 mil. A gente tem um like, tem um monte de redes sociais também. Que vai aparecer aqui ou na descrição também. E é isso. E vamos pro vídeo. E a primeira música do Felipe Araújo, com Ferrugem. Todo mundo conhece, pelo amor de Deus, não conhece essa música. E é... Ah, e eu não conheço, né, Ká. E você chegou, atrasadinha, mas tava linda. Eu queria ficar dançando. Mas agora eu esqueci que eu não posso cantar, senão eu estrago o vídeo. Que vergonha. Não dá pra ligar o ventilador, que você não vai ficar o barulho aqui e vai atrapalhar o vídeo. Tá muito calor. O cabelo também voa pra caramba. A próxima música é Whisky Gelo. Você errou. Você errou. Errou comigo. Eu não esperava isso. Foi com a guia. Na sua parte não vai ser verdade. Se eu te negar, não atende a desespero. É culpa desse copo com Whisky Gelo. E amanhã eu volto a te odiar. E amanhã eu volto a te odiar. E amanhã eu volto a te odiar. Aquele assim... Olha aqui, cinturinha. Cinturinha. Calma, é dança sincronizada. Mas espera aí. Viu? Acabou de vergonha. O nome dela é o quê? O nome dela é Jennifer Encontrei ela no Tinder Encontrei ela no Tinder Mas porque o quê? Deu dessa desgrata de música A próxima música é bem recente, tá meninas? Ninguém conhece Acordando o prédio do Lula Santana Daqui a pouco o nível síndico Será que tem com uma moça a gritar? Bastante Lutar esse prédio Fazer inveja por boa Enquanto eles não vão trabalhar A gente vai ver no outro De novo, de novo, de novo De novo A próxima música então é do Gustavo Lima E o velho também já, mas tudo bem A gente... A gente não fica É E a música a gente chama Zada da Recaída Deu ruim aqui, Zada da Recaída Eu não sei a letra dação É como de surpresa Fala comigo Vão ficar curiosos Tá gravando Tô postando mais nessa parte Eu não sei colocar o piscina não Tô muito fã na criança A dança é assim A dança é de Curitiba A gente aí O Z da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for seu nome assim O importante que eu vi você me chama de mim Como é que... A próxima música é Só Você Do MRG15 Com o Dan Tj É... pera que eu sempre perco a música É... Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só preciso de você Contratem Contratem Faustão Para o Z da Carinha Música Meninas e Meninos Deve ser Kevinho Quem não conhece o Kevinho E o Kekel também é bem famosa Essa E o nome é O Bebê Ai gente Essa música também Encheu o saco tipo Jennifer Por muito tempo Mas bem menos que Jennifer É bem menos que Jennifer Foi... Foi punk Yes Amor Por que você não me atender? O Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O Bebê Gosto mais de você Do que de mim Do que de mim O Bebê Gosto mais de você Do que de mim A próxima música é Amor Falso Da Odair Playboy É? A Odair eu acho que sim Deve ser Deixa eu ver É da Od... Calma aqui Ai gente Nossa tô suando muito Olha isso A próxima música é da Odair Playboy Meu Deus eu não consigo falar A próxima música é da Odair Playboy Eu não consigo falar A próxima música é Amor Falso Da Odair... Odair... Meu Deus Certo amigo Odair Playboy Odair Playboy Odair Playboy Eu não consigo falar tudo junto Odair Playboy Uou A próxima música é Amor Falso Que também é um pouco antiga Mas vamos lá Acabou Toquei som dele sem falso amor O que? O que? O que? Agora Parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Bom, as franceses dá na mesma coisa que a outra né? Também dá umas cruzizadas no caso A gente ficou horas ensaiando a sua coreografia no 1510 Nossa, foi muito difícil né gente? A gente nem tá inventando na hora A próxima música é da Emice Livinho E também é bem conhecidinha Eu acho Deve ser E o nome é hoje Eu vou parar na gaiola E eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar jambado Vai citar depois das horas Toma 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 Última música Pra acabar com o instrumento de vocês Parado no bailão Eu Como é que é a dancinha de vocês? Esqueci Aqui ó Muito complexo Que valota Como é que é a dancinha? Pôpôzão no chão 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 Gente, foi isso Acabaram nossa playlist Olha meu cabelo As músicas Tá linda Camila Tá muito calor Espero que vocês tenham gostado Eu adorei gravar vídeo com a Cami Se gostaram muito de ouvir mais vezes Obriguem ela a me chamar mais vezes E se tiver uma meta vai? De quantos likes? Não vamos colocar muito? Nem sei Depende do vídeo Vamos por aí ó 500 likes aqui Vamos colocar uma meta ok Vamos colocar 200 likes Se tiver 200 likes A gente volta com outra playlist Que vocês vão escolher E aí vocês comentem embaixo Se vocês querem playlist de pop Playlist de nostalgia Playlist de Disney Playlist Anyway Comentem isso Que a gente traz pra vocês Não se esquece De deixar o like De se inscrever no canal Pra gente bater 20k E é isso Que orgulho Que orgulho Que orgulho E um big beijo 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 Tchau